Estamos nos despedindo, ficamos aqui nessa pousada. Olá, tchau Leandra, graças! Aqui a pousada da Leandra e vamos embora. Um lugarzinho bom para ficar, simples, porém decente. Esse é o cenário de hoje. Estamos nos aproximando de um lugar chamado Cuesta de Miranda. Que fica, antes de estilhecito. Uau! Bem interessante. Uau! Olha isso, gente! Cara, eu sei que a GoPro não... A GoPro, ela não... Passa o quanto... Isso é bonito. Um viajero aí. Mas é bonita, hein? La Cuesta de Miranda. Da... Da... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Uau. Que belíssima ruta. Tchau, tchau. 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 carril, não sei se do mundo, muito bem, hoje o destino é chegar a Belém, estou saindo de Estilecito e vou parar em direção a Famatina, que é onde tem a mina do ferro carril, que eu tentei chegar na estação 9 e não consegui anteontem, temos um recorrido de 217 quilômetros, não temos nada, mar imensa de camping, setor 4, olha isso, e aqui tem uma estrada, Rualco, que legal isso daqui bicho, chegamos ao quilômetro 4 mil, da Ruta Nacional 40, Antofagasta de la Sierra, o ponto mais alto, de altitude mais alta, que eu vou chegar, eu estou saindo de Belém, que está a 1.228 metros de altitude, e vou para Antofagasta de la Sierra lá, eu vou ficar alguns dias em Antofagasta e nessa altitude, acho que bastante tempo, mas enfim, dessa minha trip toda, esse agora vai ser os pontos mais altos onde eu vou alcançar, muito bem, saímos hoje de Belém, saímos de Belém, e o destino é tentar chegar em Antofagasta de la Sierra, acabei de sair da Ruta 40, abasteci ali naquele posto, e agora eu acho que nós vamos subir, 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 por aqui seguimos subindo, subindo, em direção a El Peñón, já subimos, subindo, em direção a El Peñón, subindo, 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 subindo Mostra a grandiosidade disso. Nossa, bem bonito, viu? Caramba! É bonito o trem, hein? É muito bonito. E continua subindo. Já baixou mais 2 graus. Nossa, como é bonito! Olha lá embaixo aquele... Uau! Vamos dar uma paradinha aqui. Porque esse lugar é muito bonito. Uau! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Acho que chegou quase nos quatro 3.800 3.900 por aí 3.800 eu vi que chegou E agora começou a descer um pouco Mas olha essas imagens Olha esse cenário As montanhas parece que são desenhadas lá na frente Olha as cores E olha a estrada como é linda Nossa Eu não sei se dá pra ter a dimensão daquilo que eu tô vendo ali Isso é uma loucura De bonito e de diferente Caramba Bom Se você um dia tiver oportunidade Venha para El Penión E Antofagasta de la Sierra Que você vai ver essa maravilha aqui Que é El Penión Então Não sei E Antofagasta E Antofagasta E Antofagasta E Antofagasta Se inscreva no canal.